...da juventude que está aqui presente. Se vocês se sentem representados, visto que cada movimento aqui tem sua luta, cada movimento aqui representa uma parte da nossa juventude, os meninos da dança que representam os jovens, que é uma quantidade expressiva de jovens no meio da dança. Também o pessoal do Instituto, que, assim como ela falou, fazem vários movimentos sociais voltados para a juventude, principalmente para, também é muito voltado para a juventude, que foca também na parte de estudo, que igual vocês falaram, do movimento que vocês fazem, o pessoal da Umbanda, a gente quer da Umbanda, que também luta por essa igualdade dentro do conceito religioso, para quebrar paradigmas, quebrar preconceitos contra intolerância religiosa. as meninas do Crespos e Cacheados, que... Crespos e Cacheados? Crespos barra Cacheados. A gente não fala Crespos e Cacheados, fala Zamba. É Crespos barra Cacheados, que representam esse movimento, não só de aceitação do seu black, do seu Cacheados, do seu Crespo, mas também um movimento que representa toda a juventude preta contra o racismo. As meninas, o pessoal da PJ, que estão aqui representando não somente a Pastoral da Juventude, mas também toda a Igreja Católica, os jovens da Igreja Católica. E também foram convidados outros movimentos. Também temos a UJS, que, como ele falou, falou muito bem ali sobre o movimento deles. Eles fazem... já estão no meio dessa batalha contra esses paradigmas mesmo que foram criados, que a juventude não pode assumir locais de liderança dentro da sociedade. Eles já estão fazendo essa quebra de paradigmas. Outras entidades também foram convidadas. Assim também como o pessoal da Igreja Protestante, que não se inscreveram, mas que também fizeram parte também, acompanharam o processo de inscrição. E aí agora eu queria perguntar pra vocês se vocês estão de acordo que essas seis entidades representem a juventude de Caxias. Não como entidades mesmo, não pra lutar pelos seus direitos próprios, mas sim pra se unirem e lutarem pelos direitos de toda a juventude, independente se seja aquele que é religioso ou não, aquele que é preto ou branco ou não, entendeu? Aquele que gosta de dançar ou não. Se vocês estão de acordo, gente. Eu gostaria que vocês me respondessem mesmo, em mais alta, se sim ou não. Sim! Podem levantar a mão pra todo mundo. Pois, muito obrigado. Agora eu passo a palavra pra Tassiana. Pra Cátia. Pra Cátia. Pra Cátia.